Mas, o que te impressionou, assim, que Deus usou você ou então alguém que você estava vendo e falou, você chegou e falou, nossa, que milagre, isso é? Não é. Tem alguma coisa que me impressionou muito, sabe, irmão Marcos? É, há uns, há uns três anos atrás, uma irmã lá de, não sei se é de Rondon Robson, de Jaceara, que tem uma filha aqui, a barra, ela me achou no Facebook e você sabe que as notícias voam, não? Ah, hoje em dia é rapidão. O irmão Henrique está pregando, o irmão Henrique está, Deus use ele na área de cura, na área de libertação. E essa mulher me achou no Facebook e me chamou no privado, no Messenger, né, aquele aplicativo onde a gente conversa ali, é Messenger que fala? É Messenger, Messenger. É. Ela me chamou, falou, a paz do Senhor, irmão, aí eu demorei um pouco, não conhecia a mulher, não. A paz do Senhor, irmão. Ela falou, olha, eu quero pedir um, pro Senhor, pra ir orar na casa da minha filha, que nasceu uma menininha, e a menininha já foi, e a minha filha já levou a filha dela, criancinha, recém-nascida. Já levou ela pra vários hospitais, pra vários médicos, já fez todas as consultas, e os médicos já desenganaram, a minha filha levou ela embora. Nossa. Eu falei, mas o que é que ela tem? Ela falou assim, ela nasceu com a parte do corpo em carne viva, e a criança tem que tomar banho, fazer a higienização, e a criança quando vai, carne viva mesmo. Ela mandou as fotos pra mim, as perninhas, os braços, a carne viva, sabe, irmão? Aquilo me chocou muito, me tocou muito, sabe? Aquilo me tocou demais, eu falei, meu Deus, misericórdia, Senhor. Eu falei, eu vou orar, irmão, eu vou lá, me passa o endereço dela que eu vou lá, eu orei, falei com o Senhor. Levei até umas irmãs juntas aqui, pra sede. A irmã Edileusa tava junto comigo, nessas orações. Aí eu fui lá orar, orar por essa mãe e por essa criança. Quando eu cheguei e vi a criança do jeito que tava. Meu Deus. Aí aquilo me tocou muito no coração, sabe? Me tocou muito. Aí eu orei pela mãe, a mãe já desmaiou lá. E aí nós fizemos as orações lá na casa dessa criança. Até mostrei essas fotos depois, eu mostrei no início e depois pro pastor Moisés. A cura dessa criança, que Deus me usou, porque não sou eu, eu sou só um instrumento de uso. A gente tem que deixar isso bem claro, que eu sou um barro, igual a todo mundo aqui. Todos que estão nos ouvindo aqui, essa glória não é pra mim. Agora é pro Senhor Jesus. Que é Ele que cura, Ele que liberta, Ele que salva, Ele que transforma. Nós fizemos uma campanha de oração nessa casa, sabe? No primeiro dia tava muito carregada a casa. Inclusive da mãe dessa criança. Não vou citar nomes aqui pra não... Claro. É uma questão de ética, né? Mas... A verdade é que depois de 30 dias, a criança já estava curada. A pera não à toa cobria toda a carne dela. Eu falei pra mãe, faça um conserto com Deus e volta. Que era uma pessoa que tava afastada dos caminhos do Senhor. Eu falei, faça um conserto com Deus, não se afasta dos caminhos do Senhor. Ela me prometeu que ia. Até liguei pro pastor do Maracanã, porque a pessoa mora no Maracanã. Liguei pro pastor e falei, olha, vai, faz uma visita pra fulano assim. Dei o endereço, dei o telefone, dei tudo. Enfim, deixei encaminhado pra voltar pros caminhos do Senhor. Então, esse fato aí, tem muitos outros. Mas esse fato dessa criança, esse fato dessa criança, me tocou muito. Realmente, uma criança, ela... Me tocou muito. Ela... 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 Ela tomove, né? É um ser... Sem uma... Não sabe se defender, não sabe falar. E a hora que a mãe ia limpar, qualquer coisinha que relaxa ali, é carne viva. É vermelha.